Olá pessoal, boa tarde a todos aí, ou bom dia, na hora que você estiver assistindo esse vídeo aí Espero que gostem do vídeo, hoje pessoal vou fazer uma pescaria aqui pra vocês, beleza? Vou fazer uma pescaria aí no canal, pra vocês assistirem um vídeo aí bem bacana aí Espero que vocês gostem pessoal Vou mostrar aqui o rio aqui pra vocês, beleza? Esse aqui é o rio pessoal, ó Meu colega tá lá Vamos lá olhar lá os pontos de pescaria lá Esse daqui não dá muito, é muito alto Vamos ver aqui pessoal, ponto aqui de pescaria pra ver se vai ser melhor pra pescar aqui Então meu colega aqui botando a linha no anzal, mostra aí o anzalzinho aí Já foi com a minhoca, já? Chubadinha Chubadinha aí Vamos ver aqui se vai dar peixe aqui pessoal É isso aí pessoal, quando pegar um peixe aí eu vou mostrar pra vocês aí, beleza? Olha aí pessoal, olha aí o tamanho da cobra aí, ó Vamos botar aqui na água Chegar se vai chegar, hein? Chegar, se ele aí? Isso aí pessoal, vamos ver se vai dar peixe, beleza? É isso aí pessoal, vamos ver se vai dar peixe, beleza? Tchau, tchau. Tchau. Isso aí, pessoal. Quando eu pegar um peixe aí, mostra pra vocês aí, beleza? Pessoal, desse lado aqui, pessoal, não deu peixe, não. Eu vou lá pro outro lado lá. Vou ver se eu pego um peixe aí, pessoal, pra fazer um vídeo pra vocês aí melhor, né? Vamos ver. Por enquanto isso, vamos ver na paisagem até chegar lá, né? E por enquanto, pessoal, não deu peixe. Vamos lá até o outro lado lá pra ver se vai dar peixe, beleza, pessoal? Estamos chegando aqui, pessoal. Estamos chegando aqui no rio. Esse é o outro lado aqui do rio aqui. Onde eu já tinha pescado umas vezes aí, tinha feito uns vídeos pra vocês. Mas hoje eu vou ver se vai dar peixe hoje. Olha, pessoal, que verdinho que tá, olha. Pessoal, o mato fechou aqui, ó. Aqui, pessoal, ó. Riozinho aqui. Promete peixe. Promete. Aí, pessoal, deu peixe, pessoal. Enfim, gente, deu um peixinho aqui, ó. Beleza. Esse aqui, pessoal, ferrudinho, ó. Esse daqui triscou, mariscou, pessoal. Bonito peixe, pessoal, bonito. Vai dar frito hoje, viu? Espere lá a fritada que eu vou fazer uma fritada pra vocês. Mais um, pessoal, mais um peixinho aí, ó. Ó, mais um ferrudinho. Pessoal, vai dar frito hoje, hein? Esse aqui, pessoal, se ele triscar, ele... Ele ferra. É um peixinho muito espertinho. É um peixinho muito espertinho. Pessoal, com a mesma isca, vamos pegar mais um peixe aqui, beleza? A mesma isquinha, pessoal, ó. Isquinha pequena mesmo, ó. Pessoal, mais um lambari, pessoal, grande. Olha o tamanho desse lambari, pessoal. Olha. Que coisa linda esse lambari, pessoal. Eu não sabia que tinha lambari desse tamanho aqui, ó. Olha o tamanho. Lindo peixe, pessoal. Lindo, lindo mesmo. Vai dar frito, pessoal. Vai dar frito. Pessoal, filmar aqui o resultado aqui da pescaria, pessoal. A surpresa tá nessa sacola aqui, ó. Ó. Vamos ver quantos peixes tem aqui, pessoal. Tem a linha aqui. Enrolai essa linha. Aí, pessoal, o resultado da pescaria, ó. Tamanho desse lambari, que lambari bonito, pessoal, olha. Bonito, lambari. Quatro ferrudinhos, pessoal, ó. Quatro ferrudinhos. Um lambari. Isso aí, pessoal. Esse daí é a peixada de hoje. Isso aí, pessoal. Isso aí foi a peixada que eu mostrei aí pra vocês. Vou finalizar o vídeo aqui contando uma história aqui, pessoal, pra vocês. Finalizar o vídeo aqui na beira do rio. Eu tô mostrando agora esses vídeos assim, pessoal, pra vocês aí, porque aqui não tem muito pesquipag, né? Tem, mas é longe aqui da cidade. E o que tem aqui na cidade, eu fui lá... Um dia desse, eu fui lá comprar uns peixes lá, pra fazer um vídeo lá pra vocês. E daí, eu cheguei no horário de meu dia, né? Mas tava tudo aberto lá. Mas aí, o rapaz não me atendeu muito bem, não. Daí, eu fui com dinheiro pra comprar o peixe, né? Foi eu, minha família e... E tudo, né? E daí, quando a gente chegou lá pra comprar o peixe, eu... O cara não vendeu, né? E disse que só abria depois da 1,5, mas se tava tudo aberto lá, né? E aí, eu fiquei muito chateado. E daí, eu não... Não fui mais comprar peixe lá e também nem vou, né? Porque eu não fui bem atendido. Às vezes, você chega com dinheiro, né, pessoal, pra comprar ali, né? E realmente, não fui bem atendido, não. Daí, eu fui muito desgostoso pra casa. Mas é assim mesmo, pessoal. Um dia, ainda vou ter um pesqueiro aí. Um dia, ainda vou fazer um pesqueiro aí. Pra mim... Comer peixe a hora que eu quero, né? Isso é só... Mais uma história aí que eu conto pra vocês. É isso que aconteceu comigo, né? E a gente fica assim triste, né, pessoal? Porque é comida, né? Você não pode negar de vender comida, né? Então... Se é comida, né? Você não pode negar, não. Principalmente de vender, né? Mas é isso aí, pessoal. Ainda vai aí aparecer uns vídeos bacanas aí pra vocês aí, beleza? Um abraço aí a todos os amigos que assistiram aí. Amigos e amigas que assistiram o canal aí Reginaldo Paulo. Muito obrigado a todos. Tchau! Tchau!